A gente continua mostrando para vocês então a exposição Cariri, que faz parte da 3xDesign. E o Luiz pode me dizer um pouco sobre o que será, quais são as características que fazem com que o Cariri seja tão rico e que tenha uma cultura tão ampla, a ponto de a gente ter uma exposição desse tamanho por aqui. Olha, primeiro é um prazer muito grande estarmos aqui mostrando um pouco do que é o Cariri para São Paulo e para todos. Se São Paulo e o Rio de Janeiro são as capitais culturais do Brasil, eu diria que o Cariri é realmente a capital cultural das artes populares, das artes mais simples, da arte naif, daquela que vem da alma das pessoas e que passam de gerações em gerações. Desde o misticismo do padre Cícero e da toda a religiosidade da região, como também com relação às suas diversidades, desde a Chapada do Araripe e tantas outras belezas naturais. Um parque arqueológico fantástico e, acima de tudo, um povo extremamente feliz e um povo que nos brilha com grandes personalidades, como Violeta Raiz, Miguel Arraiz e padre Cícero e, por que não dizer, talvez o grande dos mestres dos mestres, Patativa do Assaré. E nós temos aqui hoje uma parte desse Cariri, através de alguns artistas e de algumas coisas que fazem e nos falam muito alto. Os seus artistas e a banda dos irmãos Aniceto, os mestres Nozas, com várias pessoas que fazem seus artesanatos locais e o mestre Expedito Celeiro, que também é uma grande referência nessa região. É uma região de que quem conhece se encanta e nós também sempre nos encantamos por ela. Vocês se reuniram aqui, então, algumas pitadas. Quem vai ao Crato, quem vai ao Cariri e conhece a região, normalmente faz que circuito para conhecer um pouco melhor? Olha, você tem desde Barbalha, Juazeiro, Crato, você tem também Assaré, Santana, você tem uma experiência de cultura e de uma experiência grande na casa grande em Nova Olinda. Ou seja, e quem quiser conhecer melhor o Cariri, todos os anos o Sistema Fé Comércio, através do SESC, promove a Mostra Cariri das Artes. E, dentro dessa mostra, nós participamos em mais de 12 municípios da região do Cariri, com espetáculos do Ceará e do Brasil e do mundo inteiro, de forma de outurna, sempre acontecendo em novembro, geralmente na segunda quinzena de novembro. E aí nós temos oportunidade de levar você a conhecer ainda mais o Cariri e participar do seu dia a dia. E são eventos simultâneos nas 12 cidades? São eventos simultâneos nas 12 cidades, com apresentações teatrais, folclóricas, mestres locais, mestres internacionais. E de lá surgiu alguns espetáculos, como o Homem do Seminário e outros, que, por exemplo, o Cacá Carvalho, quando foi para lá participar de uma mostra, se encantou e ficou para escrever e fazer também a sua peça. E é possível, tem um site, tem um lugar onde a gente consegue as informações desse evento, para que as pessoas possam, os interessados que vão visitar Casa Cor Ceará, podem querer depois esticar. Sem sombra de dúvida, é só acessar o site do Sesc Ceará e procurar Mostra Sesc Cariri das Artes. E vai poder ter todas as informações do evento. Obrigada, Luiz. Então, quem sabe a TV Casa Cor acompanha a Casa Cor Ceará com a Neuma e depois estica para o evento no Cariri. Sem sombra de dúvida. Vamos todos ao Ceará. Muito bom. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo. Essa semana só falando da Semana do Design em São Paulo e aqui com uma grande contribuição do Ceará com a exposição do Cariri.